No vídeo do canal, os impactos da derrota para o Fortaleza e claro, o jogo de amanhã para a Copa do Brasil contra o Goiás, número um mês, então perder tempo não, vambora para o vídeo. Essa coisa de insistir, é o que eu te falei, naquela sequência de vitórias ele entende, tem encontrado um time, um sistema de jogo, uma ideia de jogar que ele tem insistido e eu acho que São Paulo tem feito jogos decentes, a não ser o jogo contra o Juventude, que eu achei um jogo ruim, e ele até falou nisso, não foi perguntar, o jogo do Juventude foi abaixo, mas o outro não, os outros não, nem o de hoje foi abaixo, considerando até a qualidade do adversário. E aí eu acho que também falou, a terceira coisa que foi no início, que ele vai para as Copas, mas ele quer fazer um bom Brasileirão, é como você, ele ficou falando isso aí, e fica inconformado, que num confronto direto, contra um time, tomou um gol de bola parada a favor, logo no início do jogo. Agora, é a questão de ver como será, o São Paulo faz a viagem mais longa contra Fortaleza, de jogos como visitante agora, vai ter os jogos das Copas, vai ter que ir a Goiânia e a Montevideo no meio da sequência, mas o resto é tudo jogo em São Paulo, inclusive o jogo do brasileiro visitante é contra o Palmeiras, é em São Paulo, então o São Paulo tem vários jogos difíceis, mas tem uma logística assim, bem acessível, e vai ter que enfiar o pé na Copa do Brasil e na Libertadores. risco físico, resultado injusto, se é só injusto o resultado... Achei, achei que São Paulo mesmo ia empatar, achei. Vim o mesmo jogo dele no Castelão, o Luciano entrou, piorou o time, vi as mesmas questões dele. Então vou fazer outra pergunta para você, em cima desse negócio, não é a primeira vez que estamos falando sobre isso, concorda? Contra o Botafogo foi a mesma coisa, pô, dava para ganhar e tal. Então, sabe o que me lembra isso? Um pouco o Atlético de Madrid, puta, lutou, poderia, quase e tal, é um time... É, o Atlético de Madrid é um pouco assim, então quase ganha, lutamos, mas não deu. É assim, na Liga dos Campeões, tanto por exemplo, foi vice-campeão lá da Liga dos Campeões, assim, ou mesmo no Campeonato Espanhol, nem se fala, é sempre coadjuvante ali, mas me lembra um pouco isso. É um time com brilho e tal, mas perde muitas chances de ganhar jogos. Talvez porque faltem jogadores de maior qualidade, do que tem, por exemplo, o Real Madrid e o Barcelona, né? Você tem que jogar no seu limite, o São Paulo joga no seu limite, quase todas as vezes. Encontra o juventude... O time não torce a faca. Não tem jogador para isso. Então, mas a gente não fala, quer dizer, o Luciano hoje jogou mal, mas a gente não fala que o Luciano é o cara, o cara é decisivo, o cara faz gol decisivo... Não, dentro desse elenco, né? Luciano é decisivo para esse elenco, né? Né? Luciano seria titular do Flamengo? Não. Talvez não fosse titular do Botafogo. Não seria do Palmeiras. No São Paulo, tem que ser. Fazer o quê? Não tem outro melhor. Pessoal, a gente fala muito ainda dos impactos aí da derrota com o Fortaleza, né? O que aconteceu no Castelão, que, na minha opinião mais, é um pênalti Mandrake, mas... O que vai acontecer durante o Campeonato Brasileiro todo, porque o São Paulo não tem força nenhuma nos bastidores. E, bem... Apesar da derrota, acho que não foi um jogo de todo mal. O time misto, o São Paulo teve suas chances, não aproveitou. E... E essa é a discussão que teve aí. O Arnaldo de Churoni, no São Paulo, é um time que não sabe matar o jogo, né? Não sabe enfiar a faca. Né? E isso é perigoso quando você pensa em jogar as copas, mas... São Paulo tem um caminho, se você comparar Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil, é mais fácil. Se você comparar o Palmeiras e o Botafogo na Libertadores, é mais fácil. Mas, assim, são adversários que você não tomar cuidado. Se bobear. Eles metem a faca na gente. Então, assim, São Paulo tem que ir ligado. Tem que entrar no jogo contra o Graves Morumbis pra tentar matar o jogo agora na ida. E aí você fala, pô, o São Paulo não mete a faca, como é que vai, né? Que famoso jogo que... A oportunidade de pintor, tem que botar pra dentro. O São Paulo deve ir com a sua força máxima dentro do que você tem, né? Lembra que você não tem Palmaia, você não tem Alisson. Então, você vai com a escalação de sempre, né? Rafael, o Vinícius, a Boleira, o Alonfranco e o Ayrton, o Badiga e o Gustavo. Luciano, o Caleri, o Lucas. E, né? Veremos o que acontece, né? Não fica a dúvida aí de quem é o... E Ferreirinha, perdão, né? Esqueci o Ferreirinha. E Ferreirinha ali pra fechar a conta. E vamos ver aí se o São Paulo consegue um gol no início. E fazer um jogador pra caramba. Pra você, na volta, aí, conversar com a idade. Poder até dar uma... Jogar com a equipe completa contra o Flamengo. E um misto contra o Goiás e tal. Mas... Tudo depende da partida perfeita do São Paulo aproveitar as oportunidades. Especialmente matar o jogo, né? E bem... Ele poupou a meio parte do time, né? Teve que colocar o Caleri, o Luciano e companhia. É... Cara, não tem jeito. Não tem jeito. Se fosse com um time misto e tomasse uma piaba. Como o que tomou contra o Vasco. Ia ser uma baita crítica. Então, assim. Realmente é difícil estar na pega do Zubeldia. Ainda mais porque o São Paulo... De novo, repetindo. Perdeu. Pagso e empalhou o Maia, cara. Era um meio campo que muitas pessoas falavam que deveriam ter sido convocados aí pra seleção do Dorival. E agora tá tentando trazer o Paulo Fernandes. Que tá mais próximo do Thiago Mendes. Quem cagou de vez lá na Zarábia. O Maurício Lemos também tá bem encaminhado. A gente fica aguardando, né? A confirmação, a apresentação dos jogadores. Lembrando que terça-feira também o Marcos Antônio já viaja com a equipe. Então, assim. Torcei. Torcei pra que os reforços que vêm agreguem. E que o São Paulo consiga ainda se manter competitivo no Brasileiro. E nas competições mata-mata que são prioridades e o São Paulo consiga avançar. Né? Eu acho que é um bom... Campeonato Brasileiro do São Paulo. É... Claro, se a gente pode elencar... Inversos partidos que o São Paulo perdeu pontos que não podia. Mas perder o gol pro Fortaleza lá não é nada normal. É... Difícil demais jogar lá. E, assim. Você tá mandando gol com um minuto no Pernas Mandrake. Aí complica mais ainda, né? Então é isso, gente. Eu acho que não é momento também pra entrar em desespero e tal. É claro que eu queria que o São Paulo estivesse brigando mais à frente no Campeonato Brasileiro. Mas, assim. Também no TBRK. Eu não esperava que o São Paulo estivesse tão bem hoje no Campeonato Brasileiro, né? Nós esperamos aí que o São Paulo consiga uma boa vitória amanhã pela Copa do Brasil no Morumbis. E aí, fim de semana contra o Flamengo. O Flamengo deve ir com o time misto porque... É difícil o Flamengo e o Palmeiras, um dos dois, conseguir matar o jogo na primeira partida, né? Então, tem que aproveitar a oportunidade também. E contra o Flamengo, conseguir pontuar no Morumbis. Então é isso, gente. Demos uma pitada aí do que foi o jogo contra o Fortaleza. Do que esperamos pro jogo contra o Goiás. Contra o Flamengo. E um pouco de mercado da bola também aqui. Continua caminhando, mas vagarosamente. Então é isso, pessoal. É só uma salva mais boa do canal. Uma zorra esse PFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades de São Paulo, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e colores. Uma ótima segunda-feira a todos. Valeu.